Queridos amigos e irmãos, Maria é mulher de fé, porque é a mulher que soube escutar. Toda atitude de fé nasce da escuta. Quantas vezes as pessoas dizem para nós, Tu tens tempo para me ouvir? Queres me ouvir? Sim ou não? Quantas vezes preciso repetir as coisas? Quem nunca ouviu ou pronunciou estas palavras em casa? A escuta é o começo do amor, quem escuta ama. Entra em relação com o próximo e entra também em relação com Deus. São Bernardo dizia que nós temos dois ouvidos e uma língua, porque deveríamos escutar o dobro do que falamos. A nossa religião é a religião da escuta, mais do que da busca. De fato, é Deus mesmo que vem ao nosso encontro e nos fala. Falou através dos profetas, falou através de Maria, continua falando hoje através de tantas pessoas. O Papa Francisco, na encíclica Lumen Fidei, nos lembra que Deus revela-se a Abraão como um Deus que fala e o chama pelo nome. A fé, a fé de todos, a fé de Maria, está ligada à escuta. Abraão não vê Deus, mas ouve a sua voz. E a fé é a resposta a uma palavra que interpela pessoalmente a um tu que nos chama pelo nome. Abraão pede-se para se confiar a esta palavra. A fé acolhe esta palavra como rocha segura sobre a qual se pode construir com alicerces firmes. No Antigo Testamento, Deus não se vê, porém fala. A sua voz é perceptível, não no barulho, mas no silêncio. Maria foi a mulher do silêncio, por isso no silêncio ela ouviu a voz do Senhor. Nós também devemos aprender a silenciar os barulhos, não só exteriores, mas interiores, para que o Senhor disponha o nosso coração a receber a sua presença entre nós. E assim saibamos escutar realmente a mensagem que Ele dirige a cada um e a todos. O primeiro mandamento na Bíblia, o fundamento de todos os outros, é o mandamento, ouve o Israel, assim como se fala no livro do Deuteronômio, capítulo 6. Neste texto, nós vemos resumido o credo de Israel. Nesta passagem do Deuteronômio 6, versículo 4, nós podemos ver como o nosso Deus fala e pede continuamente de ser ouvido e acolhido. Ouve, ouve. Em hebraico, este verbo indica uma adesão íntima, e não só uma escuta exterior, mas uma obediência sincera. Deus pede-nos de não ser ouvinte e esquecido, mas cumpridor fiel, é de sua palavra. Escuta e amarás. O coração da escuta que se faz obediência, é acolhida da profissão de fé no Deus único. O Senhor é o único Senhor. Só Deus é Deus, não há outros deuses. Ele é o nosso Deus. E Deus tem conosco um laço de aliança e de amizade. Ouvindo o Senhor com todas as capacidades humanas, o coração na alma e as forças na sua totalidade, e colocando Ele em primeiro lugar, tudo mais encontra o seu devido lugar. Do contrário, cria-se confusão e a vida vira desordem. Ouvindo o Senhor, aprendemos a escutar o nosso coração, as exigências do nosso tempo e das pessoas que vivem conosco. Somente a partir da escuta da palavra do Senhor, brota uma palavra significativa que podemos dizer aos outros, e também um novo estilo de vida. Deus, fiel, estabelece uma relação de amor com o homem. Ele dirige a palavra. Por sua vez, o homem escuta-a, escutando-a, crê. Por isso, São Paulo nos diz, na Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem da escuta. Quem escuta com fé sabe distinguir e reconhecer a voz do bom pastor, e começa a segui-lo, como aconteceu com os primeiros discípulos. Por sua vez, a fé leva a uma visão mais profunda, de tal modo que acreditar e ver cruzam-se. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou, diz Jesus. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O caminho da fé envolve o ouvir, o ver e o seguir. Jesus é a pessoa concreta, que se vê e se escuta. Ele é a palavra que se fez carne e cuja glória contemplamos. A luz da fé é a luz de um rosto no qual se vê o Pai. Mas a fé não é somente o escutar e o ver. É também o tocar, como nos diz São João. O que ouvimos, o que vimos, e as nossas mãos tocaram relativamente ao verbo da vida. Por meio da sua encarnação, com a sua vinda entre nós, Jesus tocou-nos. E através dos sacramentos, ainda hoje nos toca. Transforma o nosso coração e permite-nos reconhecê-lo e confessá-lo como filho de Deus. Pela fé podemos tocar Jesus e receber a força da sua graça. Santo Agostinho, comentando a passagem da mulher que sangrava e que tocou Jesus para ser curada, Santo Agostinho afirma, tocar com o coração é crer. Não é só tocar com a mão, mas é muito mais. Um monge contava, quando entro na mata, os pássaros e os outros animais se escondem medrosos. Então na mata parece um deserto mudo, imperscrutável. Mas quando sento e fico em silêncio por um bom tempo, aos poucos a mata começa a mexer-se, a fazer-se sentir, porque os pássaros e os animais saem com confiança de seus esconderijos. Então sinto seus cantos, seus passos, os seus gritos e todos os barulhos da mata. E o monge terminava dizendo, acima é Deus. É necessário fazer um longo silêncio interior, um silêncio desejoso de ouvir a Deus. Então aos poucos ele começa a falar suave e amorosamente ao nosso coração, que escuta como discípulos. Assim fez também Nossa Senhora. Agora foi no silêncio que ela entendeu o chamado do Senhor e prontamente respondeu a este chamado. Guiados por Nossa Senhora, vamos todos juntos rezar dizendo, Senhor, ajuda-nos a fazer como Tu, que para ouvir a voz do Pai, te retiraste no deserto por quarenta dias e rezaste de noite. Guia-nos também para viver a intensa experiência de Maria, que de mãe tornou-se com prazer Tua discípula. Faze que cada um de nós acolha a Tua voz, como os apóstolos, quando propusestes a eles de deixar tudo e seguir-te. Abre nosso coração ao Teu convite, quando dizes também a cada um de nós, como a Zaqueu, hoje vou ficar na Tua casa. Torna-nos confiantes na Tua palavra, como Pedro que lançou de novo as redes depois de uma noite de trabalho sem apanhar nada. Ensina-nos a reconhecerte com admiração, quando nos chamas pelo nome, como a Maria Madalena. Renova em nós a gratidão de quem, pela fé na Tua palavra, ficou curado no corpo e na alma. Uma senhora tinha o hábito de passar muito tempo na igreja, sentada no banco, sem se mexer. Um dia, o padre aproximou-se dela. O que Deus diz pra ti, mulher? Perguntou o padre. E ela disse, ele não fala, escuta. E tu? Perguntou de novo o padre. O que tu dizes pra ele? E a mulher respondeu, eu não falo, escuto. Que coisa linda, a escuta. Sendo que a fé brota da escuta, procuremos todos os dias parar alguns minutos em silêncio para escutar a voz do Senhor, que fala na Sua palavra, no íntimo da nossa consciência e nos acontecimentos da nossa vida. Construamos a nossa vida como Maria, ouvindo a palavra do Senhor, transformando em fé viva o que lemos, ensinando aquilo que queremos e procurando realizar o que ensinamos. E que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.